Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Bom dia meu querido irmão, minha querida irmã. É uma alegria muito grande estar começando o programa com a palavra ao vivo, aqui direto da TV Evangelizar e poder estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre. Fique junto conosco para meditarmos a palavra de Deus. Eu, Padre Everson, no dia de hoje quero meditar com você. E hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro, sexta-feira da quaresma, sexta-feira da primeira semana da quaresma. Não nos esqueçamos que sexta-feira da quaresma é um período, um período de peritência, de maior oração, de maior encontro também com Deus, de maior conhecimento também da sua palavra. E nós queremos meditar então a palavra de Deus nesta manhã e fazer com que esta palavra possa produzir frutos no nosso coração e na nossa vida. E eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a ligar para nós no telefone que está aparecendo aí na tela. Eu quero rezar por você, colocar as tuas intenções aqui, diante da Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e pedir que a misericórdia e o amor de Deus possa entrar no seu coração e na sua vida. Então você pode deixar as suas intenções para nós e deixando as suas intenções aí, nós queremos rezar por você e pela sua família. E também como hoje é dia 23 de fevereiro, hoje é dia de São Policarpo, santo invocado como protetor dos ouvidos e das queimaduras. Como nós estamos dentro da quaresma, é um santo que se vocês forem na missa hoje, praticamente não vão escutar falar dele, porque na quaresma esses santos a gente não os celebra como tal, porque o tempo da quaresma é um tempo mais propício a orações mais penitenciais e tudo isso. Mas ele está dentro do calendário da igreja e nós queremos pedir a intercessão de São Policarpo, que foi martirizado, martirizado no século II da nossa era. E ao ser martirizado, São Policarpo foi martirizado já com uma idade avançada. E se fala que foi discípulo do próprio João Evangelista. E ele é visto como protetor dos ouvidos e das queimaduras, porque Policarpo literalmente foi queimado como mártir, entregou a sua vida sendo queimado. E nós queremos então pedir a São Policarpo que interceda por nós, que interceda pelos nossos ouvidos e que abra os nossos ouvidos para sempre escutarmos boas notícias, para sempre escutarmos o Evangelho, que é isso, uma boa notícia. Para sempre estarmos disponíveis a transmitir também boas notícias. E que São Policarpo também nos livre de todos os perigos físicos e espirituais. Reze junto comigo pedindo a intercessão desse grande mártir do século II da nossa era. Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associaste São Policarpo, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte, concedem-nos por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Policarpo, rogai por nós. E nesta manhã, meditando a Palavra de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia aí perto, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, para que nós possamos meditar a Palavra de Deus. É bom a gente sempre ter o texto junto conosco. Tendo o texto junto conosco, o Espírito Santo também vai iluminando a nossa inteligência e nós vamos saber também como lidar com a Palavra de Deus. O nosso tema é Converta-se e faça o bem. E a leitura é tirada do profeta Ezequiel, do capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 28. Profeta Ezequiel, 18, 21 a 28. E mais uma vez o tema é Converta-se e faça o bem. Vamos escutar o que o profeta nos fala, o que Deus nos fala, melhor dizendo, através do profeta. Do livro do profeta Ezequiel. Diz o Senhor, se no entanto o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá. E não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Yavé. Não desejo eu, antes que ele mude, de proceder e viva? E se um justo abandonar a justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houve praticado? É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. Dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor. Escutai-me então, israelitas, o meu modo de proceder não é justo? Quando um justo renuncia a sua justiça para cometer o mal e ele morre, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando um malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido e minha querida, você se foi na missa nesta manhã, se vai na missa durante este dia, escutará esta leitura. Esta é a leitura do dia de hoje da missa, da sexta-feira, da primeira semana da quaresma, onde nós escutamos Deus falando através do profeta Ezequiel. E como sempre, a palavra de Deus é uma palavra que gera esperança no nosso coração e na nossa vida. É Deus que sai ao encontro e saindo ao encontro daquele que é iníquo, daquele que é malvado, oferece a salvação. É isso que é bonito, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós escutamos a leitura que diz se no entanto o mal renuncia a todos os seus erros para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá e não há de perecer. Meu querido e minha querida, sejamos sinceros conosco mesmo, todos nós, no fim das contas, somos pessoas que muitas vezes somos deixados levar pelo mal. Quando não perdoamos, quando não amamos, quando não dialogamos, quando nos fechamos em nós mesmos, inclusive a campanha da fraternidade deste ano vai nos falar da amizade social, fraternidade e amizade social. O que é isso de amizade social? A campanha da fraternidade, ela se inspira na Fratelli Tutti do Papa Francisco que ele escreveu no ano passado e vai nos falar justamente disso, da amizade social, que todos nós somos uma família e devemos viver como uma família e essa família precisa ter esta amizade, essa amizade que não está restrita a um grupo, que não está restrita a uma seita, que não está restrito a um clã, senão esta amizade que transpõe barreiras, essa amizade que não conhece geografias, senão que essa amizade está universalmente presente em todos os lados. Infelizmente, nós muitas vezes vivemos dentro da inimizade e quando nós vivemos dentro da inimizade, nós somos os maus, vivemos dentro do mal. Por isso, nós precisamos romper com essas cadeias, romper com essas correntes e viver no bem. Nós estamos no período da quaresma e nós vamos escutar muitos falar que o período da quaresma é um período de oração, de jejum, de abstinência, de tudo isso. E é. Mas também, esse jejum, essa abstinência e toda a oração que nós fazemos na quaresma, ela deve nos levar a ser melhores pessoas, a converter o nosso coração. Por isso, o tema de hoje, converta-se e faça o bem. Porque Jesus, durante toda a Sagrada Escritura, vai insistir para nós que a conversão nos faz bem. Deixar de sermos pessoas más, deixarmos de sermos pessoas inimigas umas dos outros. Quantas vezes nós somos movidos por ideias que te separam, por ideias que excluem, por ideias preconceituosas. Quantas vezes nós somos movidos por notícias falsas e que acabam prejudicando os nossos irmãos. Pois é, meus irmãos, se nós estamos dentro deste meio, nós vivemos a inimizade. Não somos amigos de ninguém e ninguém quer ser nosso amigo. E infelizmente, se estamos no caminho da inimizade, vivemos então dentro do mal, do qual vai falar o profeta Ezequiel. Estamos trilhando este caminho. Mas a palavra de Deus é consoladora para nós, porque Deus nos fala através do profeta Ezequiel que se nós deixarmos de lado os nossos erros, se nós deixarmos de lado as nossas inimizades, então Deus olhará para nós com compaixão. E vai se esquecer de tudo aquilo que nós fizemos de errado e vai nos acolher na sua misericórdia. Por isso, nós estamos neste tempo propício, no tempo da quaresma, é um tempo propício para voltar o nosso coração ao nosso Deus e para pedir que Deus transforme os nossos corações. Nós, meus queridos e minhas queridas, não podemos transformar os nossos corações. Miseráveis e egoístas como somos, não temos força para transformar o nosso coração. Quem transforma o nosso coração é Deus. É quando nós abrimos o nosso coração, então Deus vai transformando o nosso coração. E a conversão, no fim das contas, ela nos permite viver de modo melhor, confiantes e alegres. Uma pessoa que trilha o caminho da conversão, ou seja, uma pessoa que se deixa amar por Deus, ela é uma pessoa confiante e alegre. ela trilha um caminho de confiança e alegria. Confiança em Deus, alegria em Deus, aquilo que vai dizer o apóstolo São Paulo, alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Mas ninguém se converte sozinho, é a graça de Deus que nos converte, é o Espírito Santo que está aí no nosso coração, que nós recebemos no batismo, que vai abrindo o nosso coração para a conversão. mas a graça de Deus não age num coração que não se abre. Aí está, meus irmãos. A graça de Deus pode agir no nosso coração e quando nós falamos graça de Deus é o próprio Deus agindo. Deus pode agir no nosso coração quando nós abrimos o nosso coração para acolher o seu amor. Porque a conversão é isso, é a acolhida do amor de Deus. E quando eu acolho o amor de Deus na minha vida, eu deixo de ficar mendigando outros amores. Porque me sinto amado, porque me sinto querido por Deus. Por isso, o tema de hoje, a leitura de hoje que é muito bonita, medite essa leitura na sua casa de Ezequiel 18, 21, 28. Medite, faça dessa oração no dia de hoje, dessa leitura no dia de hoje, faça a sua oração. A sua oração de confiança e de alegria de um Deus que fala se você deixar esse mal que você praticou, você viverá. não caminhe mais no caminho do desespero, no caminho da morte. E o tema que nos fala de hoje é isso, converter para fazer o bem. Somente uma pessoa que se deixa amar por Deus pode fazer o bem, porque o bem é próprio de Deus e o bem vem de Deus. E para a gente fazer o bem, nós precisamos nos deixar amar por Deus. quando nós nos deixamos amar por Deus, nós nos convertemos. É essa coisa, meu querido. Não é primeiro você tem que amar Deus para se converter, não é isso. Os evangelhos não ensinam isso. A tradição não ensina isso. O primeiro é deixe-se amar por Deus. E então você se deixando amar por Deus, você será capaz de dar o passo da conversão, ou seja, da mudança de vida. Da mudança de vida para quê? Para robô? Para pessoas sem sentimentos? Não. Da mudança de vida para ser uma melhor pessoa, para ser uma pessoa capaz de amar. Uma pessoa verdadeiramente convertida, no sentido original da palavra, é uma pessoa que sabe amar os demais sem distinção. Olhe para a vida dos santos. Todos os santos souberam amar todas as pessoas sem distinção, porque realmente trilharam esse caminho da conversão e fizeram o bem. Por isso, vamos abrir o nosso coração nesta manhã e pedir isso ao Senhor. Senhor, concede-me a graça da conversão e o Senhor concede. Se nós pedimos, o Senhor concederá e sobretudo a graça da conversão, a graça da mudança de vida, porque a conversão ela vai nos permitir viver de modo melhor. Jesus já vai falar nos evangelhos que a conversão é necessária para que nós sejamos melhores pessoas. e quando Deus toca na nossa porta, nós então permitimos que Deus transforme o nosso coração. E quando Deus transforma o nosso coração, nós não podemos ficar no nosso comodismo, nós não podemos ficar sentados no nosso comodismo, senão que nós abrimos o nosso coração e abrindo o nosso coração nós começamos a fazer o bem. O bem a todas as pessoas. O mundo de hoje, meu querido e minha querida, você bem sabe, como eu também bem sei. O mundo de hoje precisa de pessoas que pratiquem o bem. Já estamos fartos de tanta maldade, de tanta violência. Precisamos de pessoas que pratiquem o bem. Sem preconceito, sem medo, que pratiquem o bem. Você é essa pessoa chamada. Se realmente você deixou o seu coração se transformar, o seu coração se converter a Deus, então você é chamado agora a começar a praticar o bem. E praticando o bem, então, você se abrirá para a ação de Deus na sua vida sempre. Obrigado porque você está junto conosco meditando a palavra de Deus nesta manhã de sexta-feira da primeira semana da quaresma. Mas, eu queria falar com você, querido associado, a respeito da campanha do mês de fevereiro. Você que está em casa e que nos acompanha, nós estamos já no dia 23, como eu dizia no início de fevereiro, nessa sexta-feira, sabe que fevereiro tem menos dias, estamos com 77% da nossa meta de doações e falta pouco para conseguimos fechar as contas do mês aqui na obra. Então, ajude-nos se você pode, faça a sua doação mais generosa, com amor e vamos retribuir com evangelização e caridade. Jesus bate na sua porta e te convida a fazer o bem e levar o bem a quem mais precisa ao nosso lado. E a TV Evangelizar é isso, leva o bem a todas as pessoas, nos ajude. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já meditando a palavra de Deus nesta manhã de sexta-feira. Música 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 Estamos de volta com o programa Com a Palavra Meditando as Sagradas Escrituras nesta manhã de sexta-feira. Obrigado por que você está junto conosco e nós estamos aqui através da TV Evangelizar chegando aí até a sua casa, até o seu trabalho, aonde quer que você se encontre, que você receba a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste dia nós estamos meditando o tema Converta-se e faça o bem. A conversão não é algo estático de ficarmos bom, sou boa pessoa e pronto. Não, a conversão nos leva também a fazer o bem. E a leitura que nós estamos meditando hoje se encontra no profeta Ezequiel no capítulo 18 do versículo 21 ao 28. É a mesma leitura que nós vamos escutar na missa de hoje. Eu celebrei a missa hoje às seis da manhã e foi essa leitura que nós escutamos. Se você já participou da missa, você já escutou essa leitura no dia de hoje. Se você vai participar durante o dia de hoje, você escutará esta leitura na qual Deus convida o malvado, o ímpio a deixar a sua malvadeza, a deixar o mal de lado e abraçar uma vida nova. E Deus promete que aquele que deixa o mal de lado, Deus lhe dará o caminho da vida. Deus lhe dará a graça de poder caminhar no amor e na justiça. E nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, no período da quaresma. Inclusive, já estamos quase concluindo a primeira semana da quaresma. Nós precisamos nos perguntar como está sendo a nossa quaresma. Já estamos quase concluindo a primeira semana, ou seja, faltam somente três semanas. Três semanas passam muito rápido. Como está indo o nosso caminhar quaresmal? Porque o tempo da quaresma vem muito a calhar com o tema de hoje. O tema da quaresma é conversão. Nós estamos neste período, a igreja nos coloca este período de conversão para a gente examinar o nosso coração, olhar para o nosso coração e dizer, bom, essas coisas aqui estão boas, eu posso continuar. E essas coisas aqui não estão tão boas, eu preciso melhorar. Então, olhe para o seu coração, faça um balanço já dessa primeira semana. Você foi fiel aos seus projetos, você tem se tornado uma pessoa melhor ou pelo menos tem tentado ser uma pessoa mais paciente, mais amável, porque nós estamos no tempo da quaresma, que é um tempo propício de conversão, onde nós convertemos, ou seja, mudamos o nosso coração, mas mudamos o nosso coração para o bem. É isso que nos leva à conversão. E como eu dizia no bloco anterior, Jesus insiste que a conversão nos faz o bem. Se nós pegamos o Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho que nós estamos meditando durante todo este ano nos domingos do ano B, as primeiras palavras ditas por Jesus no Evangelho de São Marcos são essas, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, mudem de vida, deixem chegar o amor de Deus no seu coração, porque a conversão nos trará o bem, a conversão nos trará a paz. Muitas vezes quando nós falamos de conversão, meu querido e minha querida, nós ficamos na conversão em sentido moral. Também, mas não é isso. A conversão passa também pela moral, é claro, mas não é isso. Esse não é o centro da conversão. O centro da conversão é abrir o nosso coração e permitir que Deus nos ame. Permitir que o amor de Deus invada o nosso coração. Porque quando nós somos banhados pelo amor, pela misericórdia de Deus, então nós deixamos as coisas que nos fazem mal. Então nós sabemos que nós temos um grande amor e por causa de um grande amor nós abrimos mão dos nossos egoísmos, da nossa soberba, do nosso orgulho para abraçar esse grande amor que nos vem de Deus através de Jesus Cristo. E o tema da conversão está presente nas Sagradas Escrituras desde Gênesis capítulo 3 quando os nossos primeiros pais acabaram caindo no pecado, acabaram querendo ser como deuses como vai nos dizer o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Mas, diante de tudo isso nós vemos também que Deus nunca desistiu do seu povo. Deus sempre caminhou junto com o seu povo. E isso que é o bonito. Mesmo o povo sendo infiel pega as Sagradas Escrituras nós estamos na quaresma leia sobretudo o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio nós vamos ver um povo infiel um povo de cabeça dura que no fim das contas esse povo de Israel lá das Sagradas Escrituras é eu e é você. Um povo infiel de cabeça dura que Deus sempre fala vai à direita o povo vai à esquerda Deus fala vai à esquerda o povo vai à direita ou seja um povo de cabeça dura mas o bonito de tudo isso é que Deus não desiste deste povo Deus sempre dá uma nova oportunidade para este povo Deus continuamente nas Sagradas Escrituras está manifestando seu amor através de alianças e pedindo ao povo para voltar meu querido e minha querida apesar da nossa dureza de coração apesar de nós sermos também cabeça dura Deus não desiste de nós Deus não desiste de você meu querido e minha querida e Deus continuamente fica manifestando seu amor e a sua ternura e a sua misericórdia na sua vida e Deus fez uma aliança nova e eterna através do seu filho Jesus Cristo com cada um de nós por isso através de Jesus nós temos acesso direto a Deus Pai e essa nova e eterna aliança de Jesus não foi feita com sangue de cordeiros não foi feita com sangue de animais vai nos dizer a carta aos ebólios senão que essa nova e eterna aliança foi selada no sangue do cordeiro divino que é o próprio Jesus Cristo por isso meu querido e minha querida abra o seu coração nessa manhã e acolha essa eterna aliança que Deus fez com você sim Deus fez essa aliança com você e Deus deseja que essa aliança permaneça junto contigo por isso abra o seu coração permita que Deus possa amar o seu coração dê o passo o passo que é o passo necessário para a conversão e qual é o passo necessário para a conversão ter essa determinada determinação de mudar de vida e abrir o nosso coração para as moções do Espírito Santo quando nós abrimos o nosso coração para as moções do Espírito Santo o Espírito Santo vai transformando o nosso coração e nós vamos nos tornando pessoas renovadas pessoas novas e todas as vezes que a palavra de Deus chega ao nosso coração ela sempre vem com um apelo de conversão e de transformação porque ao final das contas como eu já disse e eu insisto a conversão vem para fazer de nós melhores pessoas é por isso que Deus nos pede que nós tenhamos um coração convertido porque nós sejamos melhores pessoas um melhor pai uma melhor mãe um melhor filho um melhor trabalhador um melhor empregado um melhor empresário um melhor padre um melhor bispo uma melhor religiosa um melhor religioso é isso a conversão a conversão deve nos levar a ser melhores pessoas por isso que quando nós acabarmos a quaresma quando nós fomos cantar os aleluias pascais quando nós fomos cantar os glórias junto com o Senhor ressuscitado nós também devemos dizer que nós durante esse período da quaresma nos tornamos melhores pessoas aí sim nós podemos dizer ufa consegui me converter um pouquinho porque me tornei uma melhor pessoa do contrário não adianta nada nem penitência nem oração nem sacrifício porque nós nos tornamos melhores pessoas e a conversão é isso nos tornar pessoas melhores e nos leva também a fazer o bem e o Papa Francisco vai nos falar que não é fácil fazer o bem devemos aprendê-lo sempre e ele nos ensina mas aprendam como as crianças no caminho da vida da vida cristã se aprende todos os dias deve-se aprender todos os dias a fazer algo a ser melhores do que o dia anterior aprender a afastar-se do mal e aprender a fazer o bem essa é a regra da conversão porque converter-se não é consultar uma fada que vem com uma varinha de condão e nos converte não é um caminho é um caminho de afastar-se e de aprender um caminho de afastar-se do mal e aprender a fazer o bem e a conversão meu irmão e minha irmã ouso dizer ela só estará terminada no dia da nossa morte enquanto peregrinamos neste mundo estamos em processo contínuo de conversão como vai dizer o Papa estaremos num processo contínuo de afastar-nos do mal de afastar daquilo que nos faz mal daquilo que faz mal aos nossos irmãos e de aprender sempre a fazer o bem e de fazer sempre a vontade de Deus de estarmos sempre disponíveis para aquilo que Deus nos coloca e nós já vamos chegando no final do nosso programa e aqui nós queremos rezar por você que ligou para nós que deixou o seu pedido de oração nós queremos colocar aqui diante do símbolo da cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo símbolo da nossa salvação da sua salvação da minha salvação aqui está os pedidos de oração que nós queremos colocar também no coração santo de nosso Senhor Jesus Cristo aquele coração que foi transpassado pela lança já que hoje é sexta-feira e nós recordamos com um maior amor a paixão de Cristo por cada um de nós e eu coloco as tuas intenções e quero rezar de maneira especial pela Maria Eva ela pede oração pela sua família e na família da Maria Eva nós queremos colocar também todas as nossas famílias as nossas famílias que estão passando por alguma dificuldade seja dificuldades nos negócios na vida financeira seja dificuldades com uma doença que se apresentou com alguma cruz mais pesada tudo isso nós queremos colocar diante do Senhor Jesus e pedir a Jesus Jesus ensina-nos a deixar o mal de lado e ensina-nos a fazer o bem move o nosso coração ó Deus Espírito Santo para que continuamente sejamos pessoas do bem para que continuamente aprendamos a fazer o bem e continuamente o nosso coração possa estar no caminho da conversão no caminho da transformação ó Espírito Santo nós te pedimos dá-nos a graça de nos sentirmos amados e queridos pelo nosso Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós e a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre você sobre a sua família e permaneça para sempre obrigado por que você esteve aqui junto conosco meditando a palavra de Deus fique agora com experiência de oração com o Padre Reginaldo Manzotti Amém